Hey amores, aqui é a Isa, estamos de volta com a série Not So Barry, deixem o seu like, compartilhem o vídeo e me sigam nas redes sociais. Se vocês não assistiram o episódio passado, assistam, vou deixar linkado aqui pra vocês assistirem. Então meus amores, ontem eu fiz o vídeo de transformação da nossa pequenina Madison e ela ficou muito linda, recomendo que vocês assistam. Vou linkar aqui também pra vocês assistirem, tá? Assiste esse vídeo primeiro, depois corre lá e assiste, que ela ficou uma graça, é um bebê muito fofinho. E hoje, no vídeo de hoje, sexta-feira, a Emma vai se casar, acreditam? Sim, eu vou fazer uma pequena cerimônia, tá? Não vai ser tipo o casamento da Maeve, tá? Mas eu quero concretizar esse casamento aqui, não vai ser em casa, vai ser no lote onde a Maeve ficou noiva. Agora não tem gelo mais, vai ficar um pouco diferente e lá tem um arco de casamento e eu acho que vai ser muito legal da Emma se casar lá. Então hoje é o vídeo de casamento, tá gente? E um update aqui sobre a casa da Maeve, a parte de fora, a parte externa, a estrutura dela tá toda construída já, tá? E eu já fiz toda a parte, algumas decorações já com árvore, já tem, não vou falar mais o que tem, mas já tem lá a parte com árvore, a casa já está pintadinha pelo lado de fora, já tem suas janelas, telhado e tá ficando muito fofo, gente, de verdade. Eu estou gostando do resultado, tá? Então fiquem ansiosos, tá? Eu só falei pra deixar vocês ansiosos mesmo e agora eu vou tirar folga, né? Porque ela precisa no casamento da mãe e do pai, né? Trabalhar de casa, não, vamos tirar um dia de folga, eu não sei se a Emma trabalha hoje, deixa eu ver, mas não dá pra gente ficar trabalhando em dia de casamento, né, gente? Eu acho que, aqui, tirar folga e o Gustavo não trabalha, né? E a bebê não vai pra escolinha ainda, então não tem necessidade. Tá, Emma, Emma não, Maeve, confundindo as duas aqui. Vamos tirar a folga, também tá tirando folga, isso, ótimo. Agora com a Emma nós vamos marcar o casamento, tá? Fiquem social, planejar evento, planejar evento de casamento, né? Vamos ver se eu consigo colocar... Sim, eu consigo, porque é no planejar eventos de casamento que eu coloquei a festa de noivado, né, da Maeve. Cerimônia de casamento, certo. Sim de honra. Tem o sim de honra, celebrante. Sim de honra eu vou colocar a Maeve, tá? Só que não tá aparecendo ninguém, então eu não vou colocar ninguém. Aí aqui, deixa eu ver o que a gente pode colocar. Dança, né? Banquete festivo e cortar bolo. Ah, peraí. Peraí, antes é melhor eu fazer o bolo pra gente levar, né? Senão... Senão vai dar ruim, entendeu? Eu não vou conseguir fazer o bolo lá. Aí eu vou ter que colocar a geladeira do mesmo jeito que eu sempre faço, porque eu sempre esqueço, né, gente? Vamos fazer gourmet, que vai ser um bolinho gourmet, tá? Vamos ver se ela sabe fazer. Bolo preto e branco. Branco e preto. Só tem esses dois, né? Ver se o branco é preto. Né? Vamos fazer o bolo. Especial, gente! Eu estou muito feliz com o casamento dela. É um passo, né, que eles deram a mais na vida deles. Ela tá ficando com sono aqui, mas eu vou dar uma poção pra ela beber. Tá bom, você tá pensando no seu pai. Ah, o pai e a mãe dela vai poder participar, gente! Olha que incrível! Eles vão na nossa festa. As irmãs também, que já estão rejuvenescidas, né? Então vai todo mundo poder participar desse casamento. Não só do dela, como do da Maeve. Só que o da Maeve vai demorar um pouquinho mais, né? Que eu tenho que terminar a casa dela. Mas a casa dela tá ficando incrível. Eu tô tentando, assim, mesclar, tá? Na parte de fora da casa, alguns detalhes de onde ela mora, com o que ela... Com a casa. A casa tá exatamente igual da foto. Assim, claro que não tem como ficar 100% igual, porque nós estamos dentro de um jogo, né? Mas eu deixei e tentei deixar o mais parecido possível. Mas a parte de detalhes do lado de fora, no jardim, no quintal, eu tentei deixar semelhante ao restante das casas, né? De tartosa. Vamos ver se vai ficar bom. Deixa eu adicionar um enfente de casamento aqui. Vão ser dois corações, eu acho. Vamos ver. Ah, não. Ela colocou sozinha. Mas tá bom. São os dois corações. E deixa eu colocar aqui no nosso inventário, pra não esquecer. E agora sim, nós vamos marcar esse evento, tá? Planejar evento de casamento. Já fiz a roupa pra cada um deles. Inclusive, para a Maeve, né? Que ela vai participar do casamento. Então, eu tinha que ter uma roupinha diferente. Tá, cerimônia de casamento. Sim, de honra eu não vou colocar. Aqui, banquete, festa. E cortar o bolo, né? Acho legal. A roupa dos dois, como controlo os dois, eu vou mudar lá, na hora da festa, tá? Aqui, o pessoal pode ir com a cor que quiser, com a roupa que quiser. E vamos marcar, que eu não lembro... Tô ficando rouca. Eu não lembro... Onde que era? Quem casou aqui mesmo? Eu não lembro. Acho que foi a Alissa? Não, a Alissa não casou aí. Tem outro lote aqui. Agora, eu tenho que encontrar... Onde era esse outro lote aí. Pronto, gente. Já estamos aqui no lote. Eu vou mostrar ele totalmente sem neve, né? Porque no dia do noivado, tava derretendo ainda. Então, aqui está o lote, completamente derretido. Então, ele tá assim. E ela vai se casar bem aqui, tá? Não coloquei cadeira nem nada. Então, o pessoal pode sentar nas mesas aqui. Que vai comer mesmo. E o bolo, eu vou deixar bem aqui no meio. Essa mesa vai servir para algo. Então, vai ficar aqui. E, gente, eu não consegui convidar a Amélia. Porque ela não tava aparecendo lá na parte de convidados, né? Mas, eu vou ligar pra ela vir pra cá. E a Ney veio falar direto com o vovô. Ela não conhecia ele ainda. Então, ela tá conhecendo agora. Olha que incrível. Deixa eu dar play. Deixa ela convidar. Fala com ele. Deixa eu ver. Anuncia o noivado pro seu avô. O que mais? Entusiasmo com o casamento. E aqui, eu mudei a roupa, né? Da Emma. Olha como ela está linda. Ela tá muito linda. Esse vestido ficou incrível nela. Eu deixei a maquiagem verdinha aqui. E o Gustavo também tá lindo. Coloquei essa roupa. A camisa é branca. Porque eu queria que combinasse com o vestido. E ele tá com uma florzinha no peito. Só que eu vou tirar foto dele brincando com o bebê. Porque tá muito bonitinho. E eu acho que eu não tinha tirado foto. Ele não tinha brincado com ela ainda. É a primeira vez. Então, vamos tirar aqui foto dos dois. E aí, eu vou esperar a nossa mãe chegar, né? Que é a Amélia. E nós vamos começar a cerimônia, tá? Ela tava chorando. Eu não sei porquê. Será que ela tá triste? Por quê? Teve um pesadelo. Mas daqui a pouco passa, né, gente? Cadê? Cadê a Amélia? Até agora, nada. Nada original. Eca vestes toscas como essa fazem Emma ficar até com raiva. Será que Emma acha que está na hora de admitir que detesta estilo urbano? Ah, eu vou colocar que sim. Já que ela não tá curtindo. Vou colocar que sim, né? Cadê? Cadê a Amélia? Ela falou que ia vir logo. Está ocupada agora. Que horas são? 11 horas da manhã. Vai ser a última tentativa, tá? Ah, eu tenho que passar a bebida pra ela. Pera aí. A cachaça? Não, não é a cachaça, gente. É a poção de necessidades. Pronto, já passei. E agora eu vou deixá-la ligar de novo. Que isso, mãe? Vai fazer a desfeita. Convidar mais uma vez. Vou até tirar foto dela. Olha isso, ela nessa paisagem, gente. Que lindo. Tem que ver se ela vai vir, né? Mas eu vou tirar... Nossa, ela tá maravilhosa. 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 Está ocupada agora. É, nossa mãe não vai vir pro nosso casamento, tá? Deixa eu só beber a poção aqui. Cadê? Aqui. E aí, tá tudo certo. Já podemos começar o nosso casamento, tá? Acho que ela ficou chateada por a gente não ter convidado ela na hora. Bom, isso daqui é um perigo, né? Porque os sims não se controlam naturalmente. Então, eles dão em cima dos outros. Eles dão em cima de todo mundo. Vocês sabem que se você não controla o seu sim, eles dão em cima de todo mundo. É terrível, gente. Eu queria muito conseguir tirar isso daqui. É, colocar pra sim não trair. Porque os sims são muito fáceis, gente. Meu Deus. Vem aqui. Já vem cortar isso aqui e já era. Vamos lá, Maeve. Isso. Pronto. Já tiramos ele da mesa. Ah, eu não mostrei a Maeve, né? Ela tá com esse cabelinho aqui. Ela tá linda, gente. E tá com esse vestido. Agora sim, vamos começar a cerimônia, né? A atividade... Ah, não. Trocar votos. Trocar votos. E beijar. Só isso. Vamos lá. Finalmente, vamos casar a Emma, né? Ela decidiu que ia casar com o amor de sua vida. E o amor de sua vida estava esperando esse momento. Tá, eu vou deixar assim porque eu tenho que tirar belas fotos, né? Vocês sabem. E, olha, essa vista é incrível, né? Tudo combina. Vamos lá. Vamos começar. Ah, seus lindos. Tá chorando. Também ele esperou quanto tempo pra casar com ela, gente? Muito tempo. Agora tem duas filhas. E vão poder viver felizes para sempre, né? Ali atrás dá pra ver uma casa laranja ou pertencia à Aurora ou à Armandela, que eu esqueci o nome. Vocês acreditam? Esqueci. É, mas eram da geração. Eu ia falar Gelação. Da geração laranja. Agora vamos trocar as alianças. Coisa linda. Ah, e eu coloquei um negocinho no pulso dela. Pra dar aquela combinadinha. E, adivinhem só, gente. Parece que temos um casal casado. Enfim. Eles se casaram. Agora deixa eu servir aqui o banquete. Deixa eu servir com ela, né? Servir seleção. Deixar o pessoal comer. Ela precisa dançar o banquete festivo. A gente já colocou aqui. Será que vai contar? Clique em qualquer comida. Ah, tem que chamar pra refeição. Pegar. Embalar. Atividades. Hora de comer. Será que isso dá certo? Tá conversando aqui com o pai. Vem, gente. Vamos comer. Eu espero que dê certo. Mas eu acho que não deu certo, não, hein? É, aparentemente... É, eu acho que não deu certo. Já era pra ter aparecido ali. Cadê a Maeve? Ah, a Maeve tá aqui, ó. Deixa eu tirar mais fotos, né? Do nosso casamento. A Maeve tá sentada na mesa errada. E a Maeve também tá sentada na mesa errada. Onde você vai, Maeve? Ah não, vai conversar com a tia. A Chloe veio. Eu não convidei ela. E eu não convidei esse restante de gente. Porque era pra ser familiar somente, tá? Só que veio, né? Um lote público. Então veio todo mundo aqui. Acha Maeve e Mirtilo muito legal. E quer sua melhor amizade. Vou colocar como é claro. Aí o... O Eric deixa de ser nossa... Nossa melhor amizade, né? Daí eu vou colocar o Tetsu como nossa melhor amizade. Que bagunça. Uma bagunça total, né, gente? Agora o Tetsu tá conhecendo nosso vô. Deixa eu falar com ele. Ah, ele vai no banheiro. Tá apertado. Tá. Vou deixar. Cadê você, Maeve? Eu sempre perco ela. Ela continua sentada aqui conversando com o vô. O que tá achando dele? Ele é legal, né? É... Alegreira o dia. O que mais? Tá conversando sozinha aqui. Isso é legal. Contar a história envolvente. E vamos esperar. O Tetsu já saiu. Vai vir dançar, eu acho. Romântico. Olha esse barulho de passarinho. Que incrível. É um lugar muito tranquilo, né? Vamos lá falar com ele. E cadê você? A gente precisa cortar o bolo, né? Atividades, hora de comer, não. Juntar para o bolo. Eu não consigo cortar o bolo aqui. Está fora do centro da bancada. Acho que aqui eu consigo. Vamos cortar o bolo de casamento. Ela já cortou. Todo mundo alegre aqui. Agora eu tenho que tirar foto dos dois dividindo o bolo, né? Temos o cantor. Está super feliz, gente. Quem não estaria, né? Depois de tantos anos de espera. Tá, esse momento é especial. Então eu tenho que tirar várias fotos. Ah, que lindos! Bom, gente. Cortei o bolo de casamento. Não contou aqui. Não contou. Não sei porquê. O banquete também. Eu coloquei a hora de comer. Na verdade, eu acho que realmente de colocar. Para chamar para a refeição. Mas então é isso, meus amores. Esse foi o casamento da Emma. Era para ser uma cerimônia pequena. Só que vem o pessoal... Porque é lote público, né? Então eles vêm para cá. Não tem muito o que fazer. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado do casamento dela. E espero vocês no próximo vídeo. Então até amanhã. Tchau! 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 Obrigado.